Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui para mais um vídeo de Fidgetois E bom pessoal, no vídeo de hoje eu tô querendo mostrar o outro Fidgetois que chegou, que eu já tinha comprado na Shopee. Tinha demorando um pouco pra chegar e tal, mas já chegou e eu tô muito animada. Chegou ontem, na verdade chegou ontem, eu tô postando esse vídeo sábado, e chegou quinta, isso aí. E vamos lá, vocês já viram né, mais um like, se inscreve no canal e aperte a sininho de notificações para o meu vídeo de novo. E olha quem conhece desse pessoal, eu peguei a camisa logo das cores dos canos. Não tem vermelho, mas tem essas duas cores, olha que legal, adorei. E eu nem peguei por pegar gente, já tava vestida ela. Bom gente, vamos lá. Isso aqui são os canos, ou tubos, ou pop-it-tube, como você preferiria chamar. O nome é pop-it-tube, mas eu vou chamar de tube ou até mesmo cano, que é cano mais fácil né. E esses três aqui ó, eles são dos finos, tem dos grossos, mas vieram dos finos, porque os dos finos saiam mais baratos do que os grossos, então eu peguei dos finos, que aí sairia ganhando mais. Agora a gente vai testar todos, o amarelo, o laranja e o vermelho. Eu vou testar primeiro, eu até já testei, mas eu vou testar primeiro o vermelho com vocês, que é a cor que não falta na minha camisa. Ó, vamos só dar uma olhadinha pra vocês. 3, 2, 1 e... Ai gente, é muito bom esse barulhinho aqui, meus pais adoraram. Como tem três, uma é meu, uma é de minha mãe, uma é de meu pai. Mas fica guardando na minha caixa, porque eu também brinco. Ó, aí você vai encolhendo ele. Você também pode fazer várias coisas, ó gente. Olha que legal. Fiz um macarrão, né, você também pode fazer um coração. No caso, um coração só vai ter que fechar, você pode fechar e fazer um coração. Bom, não ficou muito parecido, mas ó gente, é muito massa. Agora eu vou fechar aqui, ó. Próximo cano. Vai ser o laranja. Gente, é muito massa. Se você colocar isso no seu ouvido, vai explodir, porque é muito alto o barulho. Mas é muito bom. O laranja é meu, o vermelho é o de meu pai e o amarelo é de minha mãe. Gente, meu Deus, é muito bom. É muito bom. Esse cano, eu recomendo pra vocês comprarem. Meus pais adoraram esse cano. E ó gente, que legal. Eu vou tá pegando aqui, ó. Você pode juntar eles. Peraí que eu vou ter que juntar no lugar certo. Aí você, você abre primeiro. Eu vou juntar, né? Porque eu fiz errado e tal. Aí você junta agora, agora abre o outro. É muito legal você falar, porque ele sai o som. Oi, oi. É muito massa. Peraí que eu vou ver se sai pra vocês, né? Oi, oi. Não sei se tá saindo, gente. Mas se não tiver saindo, desculpa. Mas se tiver, você já sabe como é. É muito massa. Ou... Tá, gente. Mas vocês podem fazer colar, ó. Ó, gente. Que massa se colar. É muito legal esses canos. Vou tirar aqui. Vou encolher eles, né? Pra mostrar o último pra vocês. Vou tirar aqui. Vai tirar aqui. Vou tirar aqui. Vou tirar aqui. E o último é a amarela, né? E isso, pessoal Adorei muito esses canos E são muito legais